Luces, músicas, presentes, ceias... Mas nos lembramos o verdadeiro sentido do Natal? Ensina o Papa Pio XI que, durante a celebração das principais comemorações litúrgicas, Deus derrama sobre os fiéis as mesmas bênçãos que Ele derramou durante o fato comemorado. Então, por exemplo, se comemoramos nós católicos a Páscoa, recebemos graças análogas àquelas que receberam os apóstolos e Nossa Senhora quando dá a ressurreição do Senhor. E assim por diante. A mesma coisa acontece com o Natal. O melhor modo de nos prepararmos para o Natal é considerarmos como terão sido as bênçãos, as graças, a presença angélica durante o primeiro Natal. É o que o Sr. John vai preparar nos nossos corações durante este vídeo de hoje. O que o Sr. John vai preparar nos nossos corações? O que o Sr. John vai preparar nos nossos corações? Quando nós nos aproximamos do Natal e começa todo aquele clima de graças em torno do Natal, e quando, afinal, meia-noite de Natal, tocam os sinos, a gente começa a cantar Noite Feliz. Começa uma graça que a gente sente o menino Jesus nascendo na Gruta em Belém. E sente a alegria que deve ter tido Nossa Senhora. São José, São José, porque São José não deve ter assistido o nascimento, mas assim que nasceu, Nossa Senhora deve ter dito a ele, José. E ele então entrou e viu Nossa Senhora de joelhos com o menino na mão. Ele se ajoelhou também e ela então disse, Veja que maravilha, e pôs nos braços dele. Então, essas graças que foram dadas, que foram derramadas sobre Nossa Senhora, sobre São José, nós participamos delas quando fazemos as cerimônias todas de Natal. Ora, como para Deus tudo é presente, nós podemos participar das graças do Natal, como se fosse hoje. Mas também podemos participar das graças do Reino de Maria que virá, são graças que virão mais tarde, como se fosse hoje. São muito breves as palavras que nos oferecem as sagradas escrituras sobre o nascimento do menino Jesus. Sim, os evangelhos da infância são umas poucas palavras, muito sintéticas, mas também muito densas. Apesar disso, durante dois mil anos da história da Igreja, dessas poucas palavras, os padres da Igreja, os santos, os doutores, as pessoas piedosas, foram extraindo verdadeiros tesouros na consideração e na meditação dessas palavras. Daí surgiram verdadeiras ensinações a respeito do que foi o primeiro Natal. E na nossa mentalidade católica, tudo aquilo formou um quadro que hoje todos temos em comum nas nossas cabeças. Também, na humilha que assistiremos a seguir, Monsenhor Ion faz uma meditação em voz alta e diante de uma Igreja cheia, a respeito de como ele imagina que terá sido o momento sublime em que Deus, feito homem no ventre de Maria Santíssima, saindo dela, passou a viver neste mundo. Acompanhemos com piedade, com amor, com devoção, essas considerações de Monsenhor Ion. Nós estamos na Vigília e nós devemos imaginar como se deu esta Vigília. São José foi notando, certamente, aí a Igreja dirá, foi assim ou não foi. Não há nada que descreva com precisão e com silo de obrigatoriedade de fé. Não há nada que nos obrigue a crer que foi assim. Mas temos o direito de imaginar. É uma meditação imaginativa e que nos prende à concepção de uma Vigília, toda ela extraordinária. é o São José que vai se dando conta que Nossa Senhora está entrando em contemplação. Uma contemplação extraordinária, ela se recolhe. São José percebe porque tem discernimento dos Espíritos, porque ele é todo feito de assistências especialíssimas, sobrenaturais, para não pesar em nada em Nossa Senhora, tanto mais que nós devemos imaginar São José sem o pecado original. E ele sente que Nossa Senhora está em contato com Deus e que o que há em torno dela já não existe. O que há em torno dela são coisas que passam. Podia ser uma gruta, poderia ser um palácio, poderia ser um berço de ouro, como poderia ser uma manjedoura. Isso tudo não importa. O que importa é a divindade que está dentro dela. Esta divindade está em relação com ela e está dizendo a ela que lamenta, mas vai ter que abandonar aquele tabernáculo que ele tanto ama e vai ter que aparecer fora dela e já não mais dentro dela como está. Mas que ele não a deixará de assistir, ele não deixará de ter relações com ela e relações altíssimas. E ela está fazendo atos de adoração a ele e está cada vez mais se desligando de toda a sensibilidade terrena, cada vez mais ela está completamente desligada de tudo que rodeia a pessoa dela e cada vez mais envolta nesse mistério extraordinário que é o dos principais mistérios de nossa fé e que é a encarnação do verbo, é o nascimento do verbo. E ela está ansiosa no seu lado humano, isto sim, em ver a fisionomia de um Deus feito homem. E olhar para seu filho como única criatura na face da terra, tendo o menino Jesus como filho e tendo ao mesmo tempo uma inclinação a adorá-lo e adorá-lo de fato com todas as forças de sua alma. É a única mãe que pôde adorar seu filho, mas nenhuma mãe poderá fazê-lo sem cair em idolatria. Ela é a única que adora, adorará o menino Jesus com toda a tranquilidade de alma e como ato de perfeição. Ela adorará seu filho como nunca os anjos todos no seu conjunto e os bem-aventurados todos no seu conjunto adorarão aquele Jesus feito homem. Ela, no primeiro instante que o olhar dela bater sobre o menino, ela estará adorando este menino de tal maneira que nunca na história, somando todas as adorações, darão a adoração dela naquele momento. Naquele momento, sem contar o resto da vida. E isto deve ter criado um clima de elevação de espírito a tal ponto que gruta, não gruta, lâmpada, não lâmpada, nada. Tanto mais que nós devemos imaginar que não é possível que o menino Jesus nascesse só com lâmpadas humanas, ou seja, peitas pela mão do homem, velas, lamparinas. devia partir uma luz de Nossa Senhora que São José não tinha visto assim até aquele momento. E na alma de São José também uma alegria extraordinária. Aí sim, nós devemos concordar com certos videntes que, vendo São José se retirar, por se encontrar abaixo daquela grandeza daquele mistério que está se dando. Ele se encontra insuficiente em matéria de voo, em matéria de altura, em matéria de mentalidade, de espírito para acompanhar aquilo que vai se dar. E ele então se retira. E quando ele se retira, ele vai vendo que a luz que existia quando ele se retirou já não é mais uma luz tênue, mas é uma luz que vai aumentando de intensidade e aí ele entende perfeitamente pela fé que ele tem que não era possível que o Criador do Sol, o Criador das estrelas que estando nascendo naquele momento nascesse nas trevas. Ele é luz, ele é a luz que veio ao mundo. E então, de dentro do claustro materno de Nossa Senhora, ele está iluminando a gruta como se fosse um sol de meio-dia. E a gruta aí se entende melhor. a gruta foi indispensável para conter um pouco os limites daquela luz porque caso contrário a face toda da terra tomaria um susto. E ele, ele, São José, fica tão tomado pela beleza daquela luz que ele mesmo já não se dá mais conta de que está numa gruta, que está por um lado fora de uma gruta, que ele está naquelas circunstâncias deficientes para a grandeza desse nascimento e ele mesmo está tomado de encanto, tomado de entusiasmo, tomado de graças místicas e de graças eficazes. se os anjos cantam para os pastores, por que não devem ter cantado para São José no momento em que nasceu o menino Jesus? Mas é evidente. Evidente que o céu se abriu e ele viu uma ligação entre a gruta e o céu e ele viu os anjos subirem e descerem. Se Natanael chegou a ver os anjos de subirem e descerem sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, por que não iam ver não iam ver São José o que estava se passando? E assim nós poderíamos passar até o momento em que os sinos batessem meia noite pensando nos detalhes todos que devem ter havido na gruta na véspera na vigília no momento em que Nossa Senhora se preparava para o nascimento e São José também. A luz destas considerações tendo imaginado como foram as bênçãos do primeiro Natal nós podemos entender melhor aquela bênção que nós enquanto católicos sentimos no nosso Natal apesar do tristemente paganizado mundo de hoje no qual o Natal é tantas vezes comemorado como se Nosso Senhor Jesus Cristo não existisse aqueles que desejamos viverlo com piedade e com devoção sentimos que no Natal alguma coisa muda. Quando chegamos na manhã no meio-dia na tarde do dia 24 algo começa a mudar no ambiente as pessoas começam a parecer melhores até as crianças aquela criança bagunceira é um pouquinho menos bagunceira aquela criança que é meio mentirosa deixa de dizer mentiras todos temos desejo de fazermos bem uns aos outros porque são as bênçãos do Natal que estão descendo sobre o nosso ambiente pensamos portanto graças para acompanharmos essas bênçãos e para melhor nos prepararmos escutemos estas últimas considerações de Monsenhor John a respeito de como viver o Natal de onde nos vem essa alegria essa alegria nos vem da graça a graça que foi trazida por nosso Senhor Jesus Cristo portanto ainda que na face da terra não se conhecesse a história teria mudado como de fato mudou e é por isso que nós temos no fundo da alma não só um desejo mas uma espécie de intuição que não é possível que tenha se dado esta encarnação e este nascimento em condições tão apagadas em condições tão humildes em condições tão escondidas que depois se desenvolveu ao longo da história todo um cerimonial em função deste menino que nasceu mas não é possível que isto tenha se dado na história humana e não chegue em determinado momento a um pincaro não é normal que um Deus se encarne e que passe a história inteira sem nunca ser adorado servido louvado reverenciado como de fato é necessário que seja é indispensável que em certo momento se dê a ele a glória plena aqui na terra ele disse meu reino não é deste mundo e ele isso é verdade mas ele não disse que ele não deveria ser adorado neste mundo ele não disse isso pelo contrário ele se apresentou como sendo Deus ele mesmo disse a tal ponto que ele dava esse testemunho destruir este templo e o reconstruirei em três dias ele é o templo de Deus tal será que na história da humanidade não chegue em certo momento a um pincaro esse pincaro nós sabemos se chama reino de Maria que o divino menino Jesus que a puríssima mãe dele Maria Santíssima e que seu pai Virginal São José concedam a todos os nossos seguidores que assistiram este vídeo um Natal cheio de bênçãos que prepare um ano 2022 que seja inteiramente deles e para isso lhes dou a bênção sacerdotal e um forte cumprimento de Natal a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo desce sobre vós e permaneça para sempre um santo e feliz Natal Salve Maria se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos comente e compartilhe com seus amigos